O Boi Bumbá Caprichoso lança daqui a pouco o CD com as toadas de 2012. A repórter Sigrid Avelino acompanhou os ensaios, não é isso Sigrid? É isso mesmo Marcela, e por aqui já começam os preparativos do Boi Azul e Branco para a grande noite do lançamento do CD com o tema Viva a Cultura Popular. Ao meu lado, Márcia Baranda, presidente do Caprichoso, que vai falar da programação dessa noite. É uma grande festa, um grande show, com o Movimento Marujá da Fazenda, esse lançamento do CD. E vamos aqui repetir o show da gravação do DVD e Broway, se Deus quiser, com toda essa equipe que está aqui. Está a equipe CDC de Juruti, CDC de Maueste, CDC de Parintins e CDC de Manaus. Aguardem, convidamos você, venha participar conosco. Todos os itens vão estar aqui hoje à noite para falar um pouco desse tema Viva a Cultura Popular, que é um tema que esse ano promete no festival. Promete-se, é um tema maravilhoso, é um tema forte. Teremos aqui os nossos itens oficiais individuais. Teremos aqui a Voz da Amazônia, Davi Assayaga, o Júnior Paulain, Edil Santana e as meninas bonitas, grande Cunhaporanga, Pós-Sandachi, Renda Folclora e Cinhazinha. O nosso grande pajé, Valdir Santana e o Tripa do Boi. Hoje à noite, o lançamento do CD aqui em Manaus, mas também vai ter semana que vem, né? Na próxima semana, o lançamento do DVD em Parintins. É, dia 30, dia 30 de abril, teremos o lançamento do nosso DVD. O DVD que está maravilhoso, está sensacional. Assim, feito com muito carinho, com toda essa equipe, feito com muito carinho. Dia 30 de abril é em Parintins, o lançamento do DVD, se Deus quiser. Obrigada pelas informações e uma ótima noite para vocês. Então, Marcela, hoje à noite, a partir das 9 horas, tem Bar do Boi Cabrichoso aqui no Sambódromo e você é nosso convidado, Sigrid Avelino, para o Jornal Em Tempo. Obrigada, Sigrid. Você viu que já está começando lá no Sambódromo a essa altura, né? A noite azulada. E começou ontem aqui em Manaus mais uma edição do Festival Amazonas de Ópera. A abertura do festival foi com casa cheia, todos de olho no palco do Teatro Amazonas, que recebeu a estreia da ópera Lulu no Brasil. Adaptado em três atos, o espetáculo é a representação do auge, da decadência e do fim da vida de uma mulher que usa a sensualidade para conseguir o que deseja. O diretor artístico Marcelo de Jesus é uma das muitas pessoas que contribuíram para o sucesso da apresentação. É um espetáculo grandioso, uma ópera muito difícil para todos os envolvidos, desde músicos, solistas e a própria técnica. A participação de cenógrafos locais está entre as novidades da edição deste ano. E a grande participação de todos os corpos artísticos do governo do estado do Amazonas. Interiorização, continuidade e condições de acessibilidade para o público. A apresentação encantou o público e até mesmo quem está acostumado a trabalhar com arte. A carnavalesca carioca, responsável pelo figurino do festival, ficou impressionada. E é um prazer trabalhar aqui em Manaus, porque o teatro é simplesmente maravilhoso. O festival segue até o dia 27 de maio, com apresentações no Teatro Amazonas e em pontos históricos da capital. Agora vamos falar de cheia. Em Tefé, várias ruas já estão alagadas. A rua Daniel Servalho, no centro de Tefé, está completamente tomada pela água. Em algumas avenidas, as crianças precisam passar pelos alagamentos para chegar até as casas e escolas. Até a feira da cidade está sendo quase totalmente tomada pela água. Com a cheia, deslizamentos são constantes. Esse barranco caiu na última quinta-feira e assustou os moradores, que foram levados para outros bairros da cidade. O domingo vai ter tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas aqui na capital. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. No interior, também muitas nuvens, em Manacapuru, Itacoatiara e em todo o alto Rio Negro. Em São Gabriel, a mínima será de 22 e a máxima pode chegar a 34 graus. Olha, ainda sobre cheia, a situação também é preocupante em Nova Olinda do Norte. Vamos ver as imagens vindas de lá, da região do Baixo Rio Madeira. Como você vê aí, a água já atrapalha a rotina dos moradores. Uma das ruas do centro foi interditada. A cheia já ameaça atingir até o comércio de Nova Olinda do Norte. E agora vamos a Anamã também falando sobre cheia. Várias famílias estão desabrigadas no município. E como as escolas servem de abrigos, as aulas foram suspensas. Os repórteres Amaral Augusto e Emerson França estiveram na cidade. Amaral, é verdade que quase toda a cidade já foi atingida, é isso mesmo? Pois é, pelo menos 95% do município de Anamã já foi prejudicado com a cheia do Rio Solimões. A Defesa Civil do Estado decretou estado de emergência esta semana. E as aulas foram suspensas nas 30 escolas do município. O José Luiz é secretário de Educação do município de Anamã e vai explicar para a gente o porquê dessa intervenção nas escolas e as aulas terem sido suspensas, José. Bem, hoje 100% das escolas da rede municipal estão paralisadas. Como as águas subiram de forma muito rápida, isso não nos deixou fazer nenhum planejamento. As casas estão inundadas, grande parte na zona rural, as famílias não podem se locomover, e fica muito difícil trabalhar dessa forma. Os prédios públicos são inundados também pela água, então nós não temos condição nenhuma de funcionamento de escolas. Nós temos que cuidar hoje de abrigar as famílias que estão hoje desabrigadas, desalojadas. Essa é a nossa intenção principal hoje, enquanto coordenador geral da Comissão Integrada de Assistência à Enchente 2012, é dar prioridade à assistência à vida dessas pessoas. Quantas famílias hoje estão sendo afetadas pela enchente aqui no município? Hoje, mais ou menos 60% das famílias já estão sendo afetadas pelas águas. 30% dessas famílias já tiveram as suas casas inundadas. Nós já demos assistência com tábuas, por enquanto, para que elas possam suspender e salvar os seus móveis, que é a parte de guardar a sua farinha, guardar a sua estante, a sua TV, a sua geladeira, o seu fogão, para que não venha a perder e ter maiores prejuízos. O nosso maior cuidado são com os choques elétricos, também o cuidado para que crianças que não saibam nadar não venham se afogar também. Então, nós estamos fazendo um monitoramento diário em todas as famílias ainda da sede. A partir de amanhã, pretendemos sair para toda a zona rural para dar assistência também, assim como estamos fazendo na sede do município. Obrigado, secretário. Diana Man, Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral Augusto. Para você que assiste o Jornal em Tempo pela internet, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto